Refinaria Lu Norte é condenada a pagar indenização por poluição e contaminação em Bacarena, município do Pará. Polícia Civil do Rio Grande do Sul prende o influenciador Nelo Di. Ele é investigado por Estelionato. Em São Paulo, Polícia Federal prende 11 pessoas por tráfico de drogas e contrabando de medicamentos no aeroporto de Guarulhos. Confira! A Polícia Federal e a Receita prenderam entre sexta-feira e amanhã desta segunda 11 pessoas por tráfico de drogas e contrabando de medicamentos no aeroporto internacional de São Paulo. Os criminosos estavam com droga no corpo, nas bagagens e traziam remédios sem documentação. A PF contou com a ajuda de cães farejadores e usou scanner de corpo. Um dos presos escondeu cocaína em embalagens de lençóis. Com um grupo de passageiros, a polícia prendeu cinco malas, cada uma com 25 caixas de medicamentos para o tratamento de diabetes, que tem sido usado para perda de peso. A Polícia Civil prendeu o influenciador Nego Di durante a Operação 300 Mais em Santa Catarina. Ele estava em Júreira Internacional e foi levado para Canoas, no Rio Grande do Sul. Nego Di é investigado por vender produtos, como televisões, pela internet e lesar clientes. Os itens nunca foram entregues. O valor movimentado chegou a 5 milhões de reais. De acordo com a Polícia Gaúcha, 370 pessoas foram lesadas. A polícia ainda está atrás de Anderson Bonetti, sócio do influenciador e investigado também por estelionato. Ele é considerado foragido pela Justiça Gaúcha. A Justiça Federal condenou a empresa Alumina do Norte Brasil, Alonorte, a indenizarem 100 milhões de reais em contribuições a entidades ambientais ou culturais por poluição e contaminação de uma área em 2009. A condenação atende aos pedidos do Ministério Público Federal e MP do Pará. A refinaria está proibida de contratar com poder público e receber subsídios por 10 anos.